O Deus, quanto Jesus sofreu por nós, Ninguém ouve a sua voz. Oh, meu Deus, que grande gratidão, Nem todos têm Jesus no coração. Só os crentes têm em Deus um grande amor, E sabem que Jesus é o Salvador. E tarde demais, os ímpios vão saber, Que a vida sem Jesus é só sofrer.